Brasil e suas capitais, três no total. Capitais essas que presenciaram a história do país e fizeram parte de momentos importantes, cada uma em seu tempo. É uma exposição fotográfica, com dois fotógrafos com visões de mundo completamente diferentes. Um é um sueco, Walker, e o outro é o Bento Viana, que nasceu no Rio de Janeiro e veio para cá aos oito anos de idade. Cada capital tem um elemento prevalente e predominante. A gente criou uma linha do tempo que privilegia, sobretudo, a história não contada do Brasil. Salvador, a capital do Brasil colônia, tem como elemento representativo a água. O barulho do vento faz o público viajar até o Rio de Janeiro, transformada em capital da colônia em 1763. Por fim, a capital atual da república, Brasília, construída no fim da década de 1950, em cima do solo vermelho do cerrado, a capital leva o elemento terra. Ainda por cima tem um fogo, que é a nossa provocação para o visitante. O que será o fogo no fim das contas? Como a gente perdeu recentemente um grande museu no Rio, então a gente ficou tentado a entrar aqui, vamos conhecer esse museu. E foi uma grata surpresa ver uma releitura dos espaços brasileiros, água, fogo, com fotografias tão lindas, diferentes, muito bem produzidas. As fotografias são lindas, em especial a gente estava falando que a gente prefere as fotografias preto e branco, porque, sei lá, elas dão mais emoção, elas transmitem mais o sentimento que o fotógrafo quer representar naquela imagem. Então, a gente está amando, foi uma oportunidade incrível. A exposição pode ser visitada até o dia 6 de janeiro no Museu Nacional, das 9 da manhã às 6 e meia da tarde. A exposição pode ser visitada até o dia 6 de janeiro no Museu Nacional, das 9 da manhã às 6 e meia da tarde.